3, menos 4 é uma solução para a equação 5x mais 2y igual a 7? A pergunta que nos fazem é, será que x igual a 3 e y igual a menos 4 satisfaz esta equação ou esta relação? Uma maneira de ver isto é substituir x igual a 3 e y igual a menos 4 aqui e ver se 5 vezes x mais 2 vezes y é de facto igual a 7. 7. Temos 5 vezes 3 mais 2 vezes menos 4 e isto é igual a 15 mais menos 8 que é de facto igual a 7. Portanto, satisfaz a equação. Quer dizer que é uma solução. x igual a 3 e y igual a menos 4 é uma solução para esta equação. E já respondemos à pergunta. Sim, é. Outra maneira de o fazer, não vou entrar em pormenores, é fazer um gráfico da reta. Suponhamos que a reta é mais ou menos isto. Não vou ser muito rigoroso. Se estiver muito bem desenhada, podemos ver se o ponto está ou não sobre a reta. Se ao traçarmos a reta o ponto estiver sobre a reta, é porque é uma solução. Se por acaso não estiver, é porque não é. Mas para isso seria preciso fazer um desenho muito, muito rigoroso para podermos determinar com precisão se está ou não sobre a reta. Se recorremos ao método de substituição, se colocarmos os valores na equação e o resultado bater certo, não há como errar. Portanto, basta fazer isso neste exemplo. Não há dúvida de que é uma solução da equação. Não há dúvida de que é um problema. Não há dúvida de que é um problema. Não há dúvida de que é um problema. Obrigado.